Olá, todo mundo! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog pra vocês. Ontem foi nosso aniversário de 7 anos de namoro, no mesmo dia. Foi o dia internacional da mulher, é sempre assim, né? Sempre no dia 8 é o dia internacional da mulher e também é o nosso aniversário, né? Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem? Tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo. Então, ontem a gente gravou um vídeo muito legal pra vocês, mostrando a gente indo no shopping, escolhendo os nossos presentes. Porque a gente não programou nada pra esse aniversário, né? E aí a gente resolveu fazer esse vídeo pra vocês, saiu um pouco a hora do que a gente achou que, né? Fazer isso aí, a vida, fazer o quê? Então, agora a gente vai... a gente comprou mais um novo cenário. Não contentes com que a gente não usa muito, a gente vai montar outro pra não usar muito também. Que mentira, não. É que a gente gosta de estar inovando e fazendo coisas diferentes. E trocando, na verdade. A gente não gosta de fazer sempre a mesma coisa. E aí a gente não tem muita opção, então a gente tem que estar focando nos cenários e tal. Pra quem não sabe o que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei o cenário que a gente fez anteriormente, aqui no nosso estúdio. E aí agora a gente vai fazer outro. No caso, a gente já tinha feito, a gente já usou, inclusive. Eu já fiz um vídeo lá no Instagram. Mas ele sequer mesmo desmontou. Isso, ele caiu, assim, descolou da parede e agora a gente vai tentar colar novamente. Esperamos que ele fixe por um tempo, pelo menos, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Este aqui é o nosso cenário número 1. Que é o que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Ele tá um pouco modificado, né? As plantinhas aqui eu tirei. Eu deixei só esse coisa rosa aqui, que eu achei que ficou melhor. Inclusive eu acho que eu vou comprar mais pedras brancas. Colocar ali e comprar mais esse coisa rosa, que eu acho que vai ficar mais legal. Eu quero comprar um outro quadro menor, que é esse pra fazer uma composição. Eu ainda não encontrei, né? Mas aí, no dia que a gente sair pra comprar, eu mostro pra vocês. Então o quadro continua. O tapete a gente não colocou aqui, mas a gente tem ele pra colocar também. Tem essa opção. E é essa o nosso primeiro cenário. E o nosso segundo cenário é esse tecido rosa que a gente comprou. A gente colou ele todo aqui no chão. Ele tava bonitinho, retinho, maravilhoso. A gente ficou dois anos tentando, né? Arrumar ele certinho. Porque a gente tem esse negócio aqui. Que aí a gente tentou colocar ele aqui. Que era como a gente usava o outro fundo nude, né? Aqueles negócios ali. Conta que a gente ficou um dia inteiro quebrando a cabeça pra conseguir ajeitar o negócio. E aí não sabia se ia comprar um tripé pra colocar o negócio pendurado. E aí a gente tinha aqueles ali. E aí tentou botar ali de qualquer jeito. De todo jeito não deu certo. Ah, tá o do terceiro? Isso. O Alisson achou que eu tava... Tá louca aqui falando. É, a gente tinha na verdade até o especializado também. A gente tava... Usando. Usando. Daquele jeito. Só que pro jeito que a gente queria usar esse aí, ele precisava ficar retinho. Isso. Sem nervura, sem nada. Como se fosse... Um fundo infinito. Isso. Para ver qual que... Como que a gente conseguiria usar, né? Sim. Aí eu tive a ideia de colar isso na parede. É, porque tipo, assim... A gente até pensou em comprar a cartolina. Só que a cartolina, ela é cara. Papel, né? Isso. É o fundo infinito mesmo que, tipo... Papel mais grosso. Mais grosso. Só que daí, conforme fosse rasgando, a gente ia ter que ir eliminando ele. Então é o dinheiro que tu vai gastar e vai fora, né? Tipo, depois que acabou o rolo, acabou. Por enquanto ainda não temos esse cacife. É. Aí a gente resolveu comprar o tecido. Se eu não me engano, foi 100 reais o tecido. A gente comprou, acho que 4 metros, né? Pra ficar bem compridão. E a gente comprou na Alfredo Klaes. Então é uma loja bem legal, assim, pra qualquer tecido que você queira comprar, pra usar de fundo. Eles têm lá, né? Eu não sei se o tecido... O tecido não, o papel... Eu acho que ele é 10 metros, se eu não me engano. 10 metros. Então era 400 reais. Então é muito caro, né? Se tu for pensar assim, pra um negócio que vai rasgar e tu vai ter que ir tirando os pedaços fora. Ou aqui no Brasil ainda não temos condições, né? Isso, sem falar que a gente ia precisar do tripé, né? Pra poder colocar ele em pé e tal. Aí era mais um investimento. Mas não é o tripé adequado pra fazer isso. Não ia dar certo. Ia ter que comprar os tripés. Aí mais 300 pílulas, eu acho. É, acho que por aí. Então, daí a gente decidiu comprar o tecido mesmo. Que foi a opção que a gente achou mais em conta. E ficou quebrando a cabeça pra ver o que a gente ia fazer pro negócio ficar reto. Aí ficou, só que caiu. Como eu mostrei pra vocês. Pera, deixa eu mostrar aqui. Caiu, capotou, tipo, saiu o troço inteiro. Isso aqui tudo tava colado na parede, bonitinho. Tô até os crepes, as fitas crepes ali, ó. Na parede. E aí caiu tudinho. Só ficou colado o chão. Então hoje a gente vai fazer isso. A gente vai tentar colar novamente. E aí a gente comprou essa fita dupla face aqui. Porque a gente não quer que o negócio fique aí eternamente. A gente até pensou em comprar uma... Ui! Uma outra que fixa mais. Só que ela era, tipo, pra ficar... A gente ficou com medo, né? Que ela fosse colar muito isso e manchar a parede e tal. E aí a gente resolveu comprar essa aqui. Esperamos que dê certo. Ela é mais grossa. Depois a gente mostra certinho pra vocês. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos arrumar a nossa paredinha pra gente gravar nossos vídeos, views. Então já segue a gente lá no Instagram, né? Tudo bem. Não gostou eu. Vamos começar a arrumar o nosso fundinho aqui. O Alisson ali está resolvendo umas coisinhas. Não, daqui a pouco eles já vão me ajudar. E é isso, tchau. Vamos lá. A coisa que eu vou tentar colar é essa aqui. É uma dupla face. É bem grossa. Achei que era mais fina. Mas ela é assim. Quer dizer, eu digo grossa de coisa... De... Sei lá. Não aqui de largura. Mas eu digo grossa de espessura. Eu acho. Nem sei o que eu tô falando. Mas é isso aí. Acabou a batalha da câmera. Agora nós estamos aqui ainda. A gente colou todo ele ali em cima. E agora a gente tá colando ele aqui embaixo. Pra ver se ele não fica com essas nervuras que tem aqui. Né? Agora tem que colar aqui. Aqui? Seguindo? Não? Hã? Não? Eu vou lá embaixo. Ai, ai. Espero que dê certo no final, gente. Porque olha, tá difícil a situação. Aí essa aqui é a faixa que a gente vai colar ele aqui no chão. Mas não sei não. A gente vai terminar aqui. E aí depois a gente volta e mostra o resultado pra vocês. Deu certo. Terminamos, né? Olha o bagulho. Ali embaixo a gente vai ter que passar. Porque tá amassado. E aí no fim se resolveu ali. A gente colou ali. E aí deu certo. O colizinho tem umas nervurinhas por ali. Mas como a gente vai fazer mais no meio. As cenas não vai dar tanto importância, eu acho. Nossa senhora, saúde. O problema era se ficasse aqui no meio. Mas aí quando a gente for gravar, a gente vai ver se deu certo, se não deu certo. Né? Não é nada. E é isso. E é isso. Tô com... Morrendo de calor. Meu Deus do céu. Cansei. Foi tenso. Sei lá, faz uma hora. Acho que não tá tanto tempo de colar esse negócio. A gente já tinha colado uma vez. E aí caiu, né? E aí agora... Olha aqui. Meu só dor. Na verdade isso aqui é o meu dor. Mas o resto tudo é só dor. E é isso. O que vocês acharam do nosso cenário? Sigam lá no Instagram que já tem vídeo. Lá no... Já tem Reels. De lookinho aqui nesse cenário. Muito top. Amei. E é isso. O que você achou do nosso cenário? Top, né? Top, né, meu? Muito top. E agora vamos descansar. Porque a gente cansou. Né? Depois a gente vai fazer o quê? Começou cheio. Porque quem não viu no nosso... No vídeo de ontem. A gente fez sete anos de namoro, né? E aí a gente ia comemorar comendo sushi. Só que sushi estava fechado. Segunda-feira o sushi não abre. E o nosso dia caiu bem na segunda-feira. Então a gente teve que comer pizza antes. E hoje a gente vai comer sushi, né? Porque a gente merece. Porque a gente ama. Ai, ai. Estou ansiado pra comer sushi. Ai, meu. Vocês não tem noção de como a gente ama sushi. Quer dizer, eu posso ser por mim, né? Porque pelo Ares eu não posso ser, né? Tu gosta? Mas tu não ama. Não enlouquecidamente igual eu. Não, né? Eu sou enlouquecida, sério. Eu até tipo, ah, meu Deus, eu enjoei. Mas não consigo enjoar. Enjoei. Quase também enjoei. Enjoei, mas não enjoei. E é isso. Agora a gente vai descansar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai se arrumar pra Ipozaxi. E é isso. Foi esse vídeo de hoje. A gente mostrou o nosso novo cenário. Estamos ansiosos pra usar, né? Acompanha a gente lá no Instagram que a gente vai postar muitos conteúdos. Vou deixar o meu aqui, o do Ares também. E esperando que você tenha gostado de acompanhar aí. Ele está vivinho, da Silva. Vou mostrar pra vocês. Porque ontem, no final, a gente terminou. Aí a gente foi descansar. E aí agora eu vim aqui olhar pra ver se tá tudo certo. E tá tudo certo, vou mostrar pra vocês. Por um milagre, né? Não descolou, graças a Deus. Ele tá meio assim, não sei o que que aconteceu. Porque ontem ele tava bem retinho. Mas aí depois a gente veio e arruma. Mas gostei bastante dessa fita, bem boa. Aqui no chão a gente colou assim por cima. Porque por baixo a gente achou que não ia colar. Aí a gente vai passar aqui, como eu falei pra vocês. Porque tá meio amassado. E é isso. Este é o nosso novo cenário. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que ele ficou um pouco mais curto. Mas é isso aí. Tá vivo o nosso fundo? O quê? Tá vivo o nosso fundo? Só não sei porque que ele tá com essas coisas aí. Agora eu já tô lá arrumando já. Eu não sei aguento. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de ver o nosso novo cenário. Não esquece de se inscrever no canal. Curtir, compartilhar o vídeo. E ativar o sininho. Pra receber as notificações sempre que vocês tenham gostado de novo. Tá bom? Beijinhos. No coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.